Esse é o trânsito do Cairo Isso é uma perua que carrega, a van que carrega passageiros, é um táxi Olha lá, elas sobem, descem, ela não tem porta, é uma maluquice Mas tem que abrir a janela, senão não tem o ângulo A polícia descobriu o crime por meio de uma denúncia Após receber uma multa, a esposa do proprietário do carro foi ao Detran cobrar explicações Já que na hora e local em que a infração foi registrada, ela disse que estava viajando, fora de Teresina A polícia descobriu ainda que o carro com a placa clonada é roubado E um ano mais novo que o original, cuja placa é do Ceará Os carros são idênticos, da mesma cor e do mesmo modelo Márcio Araújo de Souza está preso aqui na Polinter por clonagem e receptação Daqui ele será encaminhado à central de flagrantes Aqui nós fizemos um, chamamos a equipe de investigação, o delegado Cadena Ontem mesmo começou a buscar informações sobre o carro junto com a equipe de investigação O carro foi localizado, mas depois foi perdido novamente Hoje continuamos as investigações e conseguimos localizar o carro Foi trazido para cá o proprietário junto com o veículo Nós fizemos uma vistoria rapidamente no veículo E foi confirmado que o veículo tem a placa adulterada O rapaz afirma que comprou esse veículo de outra pessoa Isso aí futuramente a gente vai levantar para saber de quem ele conseguiu Se teria sido ele que teria modificado essa placa ou não Do carro clonado então Do carro clonado Mas a questão é que esse carro ele é roubado Nós tivemos a informação aqui Uma vítima registrou um boletim de ocorrência De que há um ano atrás, andando na Raul Lopes Após uma caminhada ele foi entrar no carro e foi abordado por um rapaz E nessa abordagem um rapaz com arma em fogo Um indivíduo com arma de fogo Subtraiu esse veículo dele E agora, um ano depois Nós conseguimos localizar o carro já com a placa clonada E o cidadão muito assustado Porque ele disse, olha, não tem como Não tem como eu ter recebido essa multa Porque eu não estava dirigindo o carro Então nesse caso a multa foi fundamental, né? Veio para ajudar ao invés de atrapalhar Exatamente, a gente até aconselha a população Se você recebeu uma multa Você tem certeza que aquele veículo que você está andando Não poderia estar naquele local, naquele momento da multa Que se dirija também a Paulinter Caso você tenha essa certeza Para que a gente averigue e verifique se não tem carro clonado Durante o dia chegou a 15 o número de terminais de ônibus fechados Pelos manifestantes E a situação que nós mostramos ontem no SPTV E hoje à tarde na nossa cobertura especial Voltou a se repetir ao longo do dia Não faltaram histórias de cidadãos prejudicados e indignados Veja na reportagem de Jean Raup A escola pública mais perto daqui fica há quanto tempo, Charlinho? Há uns 1.200 quilômetros, né? E você vai para a escola a pé A pé, né? Digo bora, né? Digo bora? Digo bora Na primeira etapa, Charlinho sai de sua cidade E anda 200 quilômetros a pé Em uma estrada cheia de capo de vidro Farpas e pedras pontudas Detalhe Ele faz todo o percurso descalço Não dói o pé, não, Charlinho? Ah, dói, 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 dói Dói muito, não, mas... A gente acostuma, né? Porque a doida dói mesmo, né? É Sempre dói mesmo no pé, assim Mas acostuma o sangue um pouquinho, assim Mas... Nada, não O pé fica cascudo depois, né? Vai criando um calo? Uma crosta embaixo Um calo Você é guerreiro, né, Charlinho? Sou, você é guerreiro Seguindo viagem, Charlinho parte em direção A cidadezinha de Arachinoca Que em Tupi significa chupador de mandioca Para chegar a essa cidade, ele pega a BR-3070 O asfalto quente castiga os pés do pobre brasileirinho Eu tô indo lá pra escola, lá Milagrosamente, Charlinho consegue uma carona Para pagar a carona, Charlinho é obrigado a lavar o caminhão Lavando o caminhão hoje, Charlinho? Lavando, né? Chegar na escola, não dá hoje, né? Tu gosta de lavar o caminhão? Eu gosto de lavar o caminhão Eu gosto de lavar o caminhão Eu quero ir pra escola, né? Vai lá Bom, gente, depois de três dias de caminhada Uma caminhada agressiva, né? Lapidante Estamos aqui chegando na escola do Charlinho Tá empolgado, né, Charlinho? Empolgado, né? Agora vai ser pés pião, né? Super empolgado pra estudar ainda, né? Muito empolgado Muito bem Estamos chegando aqui, mas... Tá em greve Greve da rede municipal E agora, Charlinho? Agora botou pra casa, né? Tá em greve, né? Esperar a greve acabar E a vontade de estudar ainda é grande? Muito grande, senhor Muito grande mesmo Muito grande mesmo E deve ser muito bom estudar, né? Continuar e tentando aí um dia Ver se eu consigo ser um aluno, né? Eu queria muito ser um aluno mesmo O que você vai fazer agora? Como você volta pra casa? Numa situação dessa agora? Qual o teu proceder? Voltar de pé, né? E queria até perguntar pra vocês aí Se dá pra voltar com vocês aí Dá uma camada pra mim, né? Rapaz, acho que não vai dar, Charlinho A van tá cheia, rapaz A gente tá indo pra capital Também, entendeu? Mas fica pra próxima Tá bom? Você é um garoto guerreiro Guerrido Tá bom? Determinado Injuriado Tá bom, Charlinho Fica pra próxima E segue teu rumo Garoto, boa sorte Tá? Felicitações Fica aqui nossos votos De boa sorte E vai com Deus Tá bom? Eu queria agradecer vocês também Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo Me ajudaram muito Vai com Deus Olha lá O garoto guerreiro Charlinho O mesmo que aconteceu ontem à noite Nós acompanhamos Dona Leia Tentando voltar pra casa Ela foi até o hospital das clínicas Encontrar com a filha E de lá Iriam de ônibus Para o Taboão da Serra Tiveram que ir a pé Eu tô super cansado Tô com as pernas assim, ó Latejando E eu não posso ficar andando Exitando Eu tive que comprar um chinelo Porque os pés já estão inchados E eu não consigo Chegar na minha casa Entra, entra, entra Pode ir, pode ir Charlinho Valeu, Otávio A perna É Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Segurança no trânsito O assunto é tema de um encontro Que acontece até amanhã Quinta-feira na capital paulista Entre ações brasileiras Para diminuir o número de mortes E acidentes Está o Pacto Nacional de Enfrentamento A violência no trânsito Que inclui campanhas educativas O que você acha que pode mudar Para melhorar a segurança no trânsito? Tem que haver respeito mútuo Entre carros, bicicletas Motos Maior respeito às leis de trânsito Deveria ter mais Deveria ter mais sinalização Mais informação Para o motorista E uma conscientização Principalmente por parte Dos motoqueiros Que criaram uma faixa Que hoje é só deles E esse fato aí Torna o trânsito Já que já é complicado Um pouco mais complicado Mobilidade e segurança De pedestres, motoristas Ciclistas e passageiros Esses são alguns dos assuntos De um fórum aqui em São Paulo Que divulga e discute soluções Desenvolvidas pelos setores Público e privado Como novas tecnologias Treinamento e formação De condutores E engenharia de tráfego Entre as medidas Apresentadas pelo poder público Para reduzir as mortes E lesões ocorridas no trânsito Está o Pacto Nacional De Enfrentamento A Violência no Trânsito Que inclui campanhas educativas Além disso A lei seca prevê intolerância Total ao álcool na direção E penalidades mais severas Aos infratores A norma é considerada Uma das mais rígidas do mundo E no dia mundial sem carro Deste ano Em 22 de setembro O Ministério das Cidades Lançou uma cartilha Com informações sobre legislação Sinalização Diferentes vias Que formam a rede cicloviária E regras de circulação E segurança Tudo pode ser baixado pela internet As metas da década de ação Para a segurança no trânsito Foram estabelecidas Num encontro Que aconteceu em Moscou Em 2010 E devem ser atingidas Até 2020 A ideia É poupar 5 milhões de vidas Isto é Reduzir em 50% O número desse tipo de morte Em todo o planeta Esse especialista Diz que as políticas públicas Do país Tem avançado Mas há muito ainda a se fazer O Brasil vem evoluindo A gente tem que reconhecer isso O último ano demonstrou Uma queda de 5% nas mortes Existe uma série de ações Sendo realizadas Mas há muito o que fazer Atingir essa meta Não é impossível Mas precisa De uma integração Entre o poder executivo Legislativo A iniciativa privada E a sociedade civil organizada É fundamental Mudarmos O modelo de formação Do condutor A maneira com que a gente Põe o novo motorista Na rua Ele tem que ter Uma conscientização Para a percepção de risco Um relatório Do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA Com base em dados Da Polícia Rodoviária Federal Indica que medidas Desse tipo Já resultaram Em economia De quase 7 bilhões De reais Nos chamados Custos sociais Entre 2010 E 2014 Nas rodovias federais Os acidentes De transporte Diminuíram Quase 8% E as mortes Caíram 4,5% Essa é uma das mais importantes Questões De saúde pública No país Envolve recursos Dispendidos Pelo sistema SUS O número de acidentes É muito grande No país O Brasil é o quinto País no mundo Em termos de acidentes E é evidente Que requer da parte Do poder público E também Da iniciativa privada Da sociedade E esforços Muito grandes Para que possamos Melhorar esses números Para que possamos Diminuí-los O fórum É um preparativo Para a segunda Conferência Global De alto nível Sobre segurança No trânsito O encontro Vai reunir Representantes De 150 países E mais de 1.500 especialistas E autoridades Entre os dias 18 e 19 de novembro Aqui em Brasília Em Minas Gerais E é uma homenagem Também A cidade E a região Que sofreu E bastante Esse ano Com uma tragédia Ecológica Humana Que aconteceu Na região de Mariana No estado De Minas Gerais As duas pistas Tomadas Pelo público Enquanto isso Essa é a descida Da Major Natanael A avenida que sai Ali A Avenida Paulista Doutor Arnaldo Lá em cima E essa descida Traz para o Pacaembu Eles já começam A contornar O estádio do Pacaembu Aqui à direita O estádio municipal Do Pacaembu O complexo Do Pacaembu Tem espaço Para recado Para time de futebol Para mensagens Importantes Como dizer sempre não Ao racismo Todo mundo tem seu instante Você viu Tem rapaz ali atrás Que já está querendo desviar Porque ele quer tempo Ele quer tempo Mas todo mundo Tem espaço E essa é a alegria Contagiante Para vocês que Participam como atletas De elite Né Marcia Às vezes não dá nem Para sentir Talvez um pouco antes Da largada Depois que começa a prova Em alguns instantes Antes a concentração É para ganhar a corrida Mas isso é um show Milhares de atletas O clima Esse é o José Mota Um brasileiro Com a número 277 A São Silvestre Como toda prova De atletismo Prova pedestre Assim De média Para longa distância Normalmente tem Aquele atleta Aquele atleta